O município de Brusque, localizado no Vale do Itajaí, é conhecido como o berço do voto eletrônico no Brasil. A cidade catarinense, com 135 mil habitantes, foi a primeira do país a contar com o processo eleitoral informatizado. O criador deste sistema, que revolucionou o jeito brasileiro de votar, foi o desembargador aposentado Carlos Prudêncio, que vive na cidade e chegou ao Tribunal de Justiça por mérito. Um dos motivos foi a ideia que teve. Ele conta que tinha esse sonho desde a década de 1970. Justamente pela lentidão da votação manual e apuração também manual. E na época se falava muito em fraudes, não aqui em Santa Catarina, em outros estados. E nós teríamos que inventar alguma coisa que justamente evitasse essas fraudes. E essa lentidão toda. Aí quando eu fiquei sabendo que existia computador em alguma parte do mundo, eu já fui introduzindo a partir de 1982 o computador. Em 1982, Prudêncio foi juiz eleitoral na região de Joaçaba. Ele conta que pediu emprestado o único computador da região que pertencia a um jornalista. Com ele foi feita apenas a totalização dos votos. Nas duas eleições seguintes, já em Brusque, repetiu o feito. E foi ficando famoso pela agilidade na apuração dos votos na comarca onde atuava. Mas ele queria mais e com o avanço da tecnologia, começou a planejar a votação eletrônica. De acordo com o desembargador, na época foi difícil conseguir a ajuda necessária. Recebeu muitos nãos antes de realizar o sonho, que só se tornou realidade porque o irmão era profissional da informática e decidiu ajudar. Várias empresas, e de grande porte a nível internacional, multinacionais inclusive, se negaram a colaborar comigo para apresentar o voto eletrônico. Várias empresas. O único que deu ajuda, está entendendo, foi o meu irmão, Roberto Pedro Prudêncio, o Jorge Zimmermann, que é da Ceprodai aqui de Brusque, e também muito ajudou o Môzima, que é um contador, além do meu pessoal do fórum. A ajuda foi pequena, mas suficiente. Em 1988, ficou pronto o primeiro sistema de votação eletrônica, que seria colocado em prática nas eleições daquele ano, em apenas uma sessão eleitoral de Brusque, como teste. Mas recebeu mais uma resposta negativa. Em 1988, já prontinho, 100% o projeto, já testado por toda a população aqui de Brusque, e fui ao presidente do TRE, e o presidente do TRE me proibiu de eu lançar o voto eletrônico em 1988. No ano seguinte, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República, após a ditadura militar, Carlos Prudêncio decidiu ousar. Não pediu autorização para ninguém e testou o invento em uma sessão, onde os eleitores votavam na forma tradicional, com cédulas de papel e também no computador, como teste. Em 1989, fiquei em silêncio, continuei os testes, junto com os técnicos, junto com o meu irmão, junto com mais essas pessoas envolvidas, menos as multinacionais, lógico, e, está entrando, lancei silenciosamente, sem pedir autorização para o TRE. Ou seja, fiz a revelia do TRE. A iniciativa deu certo, motivo de comemoração para a pequena equipe que apostou na ideia do juiz de Brusque. Foi uma solução caseira, então, com pequenas empresas? 100% caseira. A única que não era caseira era do meu irmão, que a sede era Blumenau, a firma dele, a firma pequeníssima, e a Embratel, que era de Blumenau, e mais duas firmas de interligação do sistema, também de Blumenau. E todas elas fazendo gratuitamente. O voto eletrônico em Brusque virou manchete em jornais do Brasil inteiro. Prudêncio guarda em casa, em local de destaque, o computador usado na primeira votação eletrônica do país e que funcionou como urna. Em 1990, nas eleições para governador e parlamentares, tudo ficou mais fácil. O então juiz de Brusque já contava com credibilidade. Tudo mudou em 90, por quê? Porque o presidente do TSE, o ministro Rezek, até então, ele me telefona, me dá os parabéns, pelo feito maior que estava existindo dentro da justiça eleitoral no Brasil. Depois veio o ministro, ele veio para ministro das Relações Exteriores. Depois veio o ministro Sidney Sanches, presidente do TSE, que me deu todo o apoio também. Mandou aqui para Brusque todos os técnicos de todos os TRS do Brasil e mais do TSE. E a história depois vai contando todos os avanços que nós fizemos aqui em Brusque. Nos anos seguintes, já com o apoio do TSE, Brusque foi ampliando o número de sessões com votação eletrônica. A tecnologia foi sendo aperfeiçoada. E a partir de 1996, teve início a implantação gradativa do voto eletrônico em outras regiões do país. As cidades com mais de 200 mil eleitores foram as primeiras a contar com o sistema informatizado de votação e apuração dos votos. Eram 56 municípios mais Brusque, que ganhou o direito à nova tecnologia, agora em todas as sessões eleitorais, por ter sido o pioneiro. Mas foi só no dia 1º de outubro do ano 2000 que os eleitores de todos os municípios brasileiros puderam votar nas urnas eletrônicas, então já famosas em todo o mundo. Hoje, 47 países adotam o sistema brasileiro de votação. Mas a imaginação do doutor Prudêncio não parou por aí. O desembargador aposentado conta que também é dele a ideia da identificação do eleitor pelas digitais, que deixa a votação eletrônica ainda mais segura. Prudêncio rebate as críticas ao invento dele e pede mais tecnologia para provar que a votação eletrônica brasileira é segura. Enquanto tiverem pessoas que criticam, cabe ao poder público provar de que aquilo que está sendo dito não é verdadeiro. Porque o voto já é auditável. Desde 33 anos atrás até hoje ele é auditável. É só continuar. Nós temos aqui avançar na tecnologia empregada. Todo dia tem alguma coisa nova dentro da tecnologia. Ele aposta na tecnologia usada nas transações com criptomoedas considerada imutável e 100% transparente. Se tiver alguma coisa superior, vá buscar também. Se são 30 camadas hoje, que bote 35 camadas. É só isso, é mais nada. Nós não devemos estar perdendo tempo em discutir. Temos é que avançar no pensamento até para desenvolver a cultura de todos os brasileiros. E o que será que o visionário Carlos Prudêncio sonha para o futuro das eleições? Para o futuro é eliminar tudo isso que existe e o eleitor vai diretamente em qualquer computador que já está proposto dentro do projeto. Já pensamos, inclusive aqui em Brusque, ele vai votar de qualquer computador da sua residência, até mesmo o seu celular, o seu local de trabalho e também está entendendo sem necessidade de a eleição cair num domínio. E depois, eletronicamente, o computador já vai divulgando os resultados sem a manipulação das pessoas. Música 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 Música